A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu dou, exalto, humilho, abato e ouro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Deus enviou Seu Filho amado Pra nos salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos No meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem medo Então Terei Vitória Verei Na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos No meu Jesus Que vivo está Canal DRI DRI Brasil Adriana de Piedade E Adriano de Jequié Divulgando a verdade Com Jesus De Nazaré Que voa Dabriste 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 I